Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. Já ninguém perdoa o ferroviário de Climane. A derrota deste domingo, por um 3, diante do Baía de Pemba, agudizou a crise de resultados do representante zambesiano, que já soma a quarta derrota consecutiva e duas telas em casa, diante do seu público. É este público que saiu decepcionado e começou já a pedir a cabeça do treinador e toda a equipa técnica. Porque os jogadores, mesmo depois de marcar o primeiro golo por intermédio de Mulu, caíram de forma e só se via o Baía em campo. Os visitantes foram os donos do jogo e conseguiram empatar, ainda na etapa inicial, num golo fácil de Mimim. Na segunda parte, esperava-se um outro ferroviário. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o Baía foi fazendo jogadas de belo efeito e conseguiu um golo na marcação de um pontapé de canto e de cabeça, Moate faz 2-1. As bancadas ficaram literalmente em silêncio, porque o resultado não agradava aos donos de casa. A locomotiva ficou em modo inativo. Saiu dos carris da sua linha férrea. E já no fim, isto no tempo de compensação, Goulamu faz o 3-1, sentenciando a partida, deixando um comboio inteiro encharcado. Feliz era o treinador do Baía de Pemba, que em resumo explicou o que tem sido a sua equipa. É uma equipa que sempre nota que está por vizinho de jogo a jogo. Nós ainda somos muito crianças, posso dizer assim. Nós ainda temos que trabalhar muito para ver se conseguimos carregar esse objetivo. Por seu turno, Rogério Balatti, ou simplesmente Zulo, reconheceu o mau momento da equipa e fala de uma profissão ingrata. É uma profissão ingrata. A gente tem consciência disso, de que quando os resultados não aparecem, esse treinador é o que é sacrificado. Nós temos feito o maior sacrifício para podermos aqui corresponder positivamente aquilo que estamos a dizer da massa associativa e do próprio clube. Na próxima jornada, aqui em casa, os climanenses recebem o ferrovel de Beira, um adversário a ter em conta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.